Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador? Enche o telão! Boa tarde, Nico. Mande um alô aqui pra gente. Sou Horácio de Patinga, Veneza 2. Alô, Horácio! Eu e minha esposa Marta estamos te assistindo. Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome de Jesus, seu programa é mil! Tamo junto! Alô, Horácio! Tamo junto, Horácio, Marta Lourenço e a turma do Veneza 2, lá em Patinga. Vale do Aço? É, o Vale do Aço, né? É o Dançando Desenrola lá, quase. Oi, Nico, sou o Gilson. O nome do meu irmão é o Gilson, né? E esse é o meu sobrinho, o Felipe. Manda um oi pra ele. Você anota mil! Alô, Gilson Lima. Um beijo para o Felipe que aparece na foto. E eu tava dançando ali o Desenrola, hein? Boa tarde, Nico. Meu nome é Ana. Ana com dois Ns, hein? Ana. Mesmo o nome da minha sobrinha. Ana, Ana. Meu irmão fez 16 anos. O nome dele é Raniel. Canta parabéns pra ele. Aí sim. É a Ana e Gata, cumprimentando o Raniel. Parabéns, Raniel! Parabéns a você, nessa data querida. Felicidades! Estamos juntos! Próxima! Boa tarde, sou o Evandro de Coroací. Estou ligado no Balan Geral. Evandro Araújo, Coroací, cortando na alta lá. Bem na hora que apareceu quem aqui? A cachorrinha, Fofuxa. É aniversário dela. Vocês cantaram parabéns. Na versão cachorro. Só vocês mesmo. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos. Manda um beijo. Meu nome é Hugo. E sou de Patinga. Tá usando a avatar da Josiana. Ali é o Hugo. Aí quem apareceu na imagem? A Fofuxa só deu ela hoje, hein? Nossa, que Deus. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou o Lúcio, seu Flotone. Nico, oi! Gosto muito do seu programa. Você é o melhor apresentador do mundo. E seu programa sempre faz meu dia feliz. Sou sua fã número um. Mas meu maior sonho é conhecer você pessoalmente. Oi, gente. Eu tô sempre em Tua Flotone. Aí, Fofu Antônio Peço. Vamos lá. Vamos cumprimentar. Fazer foto. Tomar um café junto aí na praça. Aí, ué. Minhas crianças ficam tossindo pra chegar sexta-feira. Elas amam a dancinha. E não posso esquecer de dizer que seu programa é nota mil. Lourdes, um beijo pra você e um beijo pras crianças. Hoje rolou a dancinha com um braço só, né? Segunda-feira tem mais!